Conta que nós estávamos na Jamaica, não foi? Na levada, bem leve assim, na onda. Vamos juntos! Conta que nós fomos, ninguém te ouve, não chega a noite, e você pode chorar. Vamos juntos, nos desesperados, a um cais de fogo, pra quem precisa chegar. Eu tô na pantera, nos afogados, todos te esperando, ver se não vai demorar. Conta que nós fomos, uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. São tantas marcas, que já fazem parte, do que eu sou agora, mas ainda sem me mirar. Ano na pantera, nos afogados, todos te esperando, ver se não vai demorar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!